e como modelar estacas de concreto armado falou de concreto falou de um plano muito bem na última aula você modelou os eixos da estrutura agora vamos modelar as estacas primeiro de tudo vamos acessar a nossa estrutura da construção tanto superior esquerdo da tela terceiro ícone pode clicar no nível de organização do modelo infraestrutura vamos selecionar o arquivo de desenho logo abaixo dos eixos clico com um botão direito renomear como vamos modelar as estacas vou digitar forma estacas e enter e aí como vamos ver os eixos mas a gente quer que tudo o que modelar não fique dentro do arquivo de desenho de estacas vamos deixar esse arquivo em vermelho e os eixos em amarelo agora podemos fechar tanto inferior direito fechar vamos então preparar nosso ambiente tecla de atalho f3 e você pode fechar animação agora posicione seu mouse na janela de visualização com uma visualização e elevação e vamos definir uma isométrica ficando na setinha diagonal no canto inferior esquerdo nossa estaca tem dois dias o primeiro de 50 centímetros com uma altura de 970 e depois o diâmetro de 35 centímetros e com uma altura de 5 metros então vamos lá a modelagem de sólidos aqui dentro do por muito livre além disso tem muitas formas de obter o mesmo resultado com ferramentas completamente diferentes para modelar as estacas dessa vez vamos usar os cilindros e aqui na guia modelagem quarta essa ferramenta a de cilindros o outro a pede primeiro para modelar um círculo e para definir o arco nessa janela de opções de entrada temos a opção de definir pelo centro por dois pontos ou por algumas outras mas vamos nessa primeira aqui por um ponto e depois um raio clico aqui na intersecção dos eixos e repare que agora a barra de comandos pede para que eu insira o raio para o círculo como o diâmetro é 50 meu raio vai ser de 25 de 25 e em agora o alto a pede a altura positivo para cima negativo para baixo então digito menos novecentos e setenta e em primeiro cilindro ponto ainda na ferramenta sem apertar esc já vamos fazer o segundo círculo como eles são concêntricos posso ficar no mesmo ponto em de planta só que dessa vez o raio será de 17.5 centímetros mas aproveitando para mostrar que mais um recurso praticamente em todos os locais onde você encontrar uma dimensão você pode usar operações matemáticas dentro do plano a divisão é só usar uma barra então trinta e cinco barra dois e entre agora a altura repara que eu tô em centímetros mas para as operações ou entradas se for conveniente você pode digitar as unidades caso não queira em centímetros você pode digitar 5m e aí tanto faz m maiúsculo minúsculo eu vou estar definindo aqui em metros que significa 500 centímetros né e aí nas operações por exemplo você poderia digitar 5m menos 55 mm ou seja 5 metros menos 55 milímetros e por aí vai agora o que você precisa fazer colocar esse cilindro que fizemos com raio menor embaixo do cilindro de um cilindro de raio maior eu seleciono ele tecla de atalho m de mover e eu poderia até apontar para baixo e definir o valor de 970 mas vamos aprender o orto primeiro mude a isométrica para uma elevação aí você vem aqui embaixo com o comando aberto mesmo e pode mudar agora sim vamos lá então o ponto base na elevação eu clico em qualquer ponto na cota do topo e depois segurando o shift eu garanto o orto do ao plano e eu posso clicar em qualquer ponto da base da estaca maior enquanto eu tiver segurando o shift você garante o orto este para sair da ferramenta volte a janela para janela de visualização isométrica inferior esquerda novamente agora vamos unir esses dois cilindros para gente formar apenas uma estaca grupo de ferramentas operadores boleganos clique na primeira ferramenta união agora o ao plano vai pedir para você selecionar o primeiro sólido que vamos unir vamos selecionar o cilindro de cima e depois o de baixo parece que nada aconteceu ainda mas repara que você tem um símbolo de somatório no seu mouse isso que o que que isso quer dizer né presta atenção isso quer dizer que na verdade toda vez que esse somatório aparecer quer dizer que você está no modo de multisseleção do ao plano e você pode selecionar múltiplos objetos é como se você estivesse segurando control no seu teclado algumas ferramentas abre esse modo automaticamente tipo essa aqui e algumas você vai ter que abrir o modo manualmente e para abrir ou para sair confirmar é sempre o clique com o botão direito resumindo viu o somatório no mouse para confirmar botão direito na tela confirmou essa aqui para sair da ferramenta muito bem nossa estaca está modelada agora tá na hora de copiar para as outras posições vamos ter nove estacas no total tá para as estacas desse eixo nós vamos usar a ferramenta de multi cópias do ao plano a tecla de atalho é o se seleciona o número sólido clique em qualquer lugar da tela e aí no canto superior na barra de comandos tem um número de cópias pode ficar digitar dois e enter observa a linha de rastreamento a ponta para a direita digite o valor 200 para distância enter e esc até sair da ferramenta agora eu vou usar a mesma ferramenta de cópia mas não vamos mexer no número de cópias ou seja o multi cópias e o cópia tradicional estão na mesma ferramenta tecla de atalho ser mas só por fins educativos vamos aprender abrir a multisseleção eu sei que poderíamos fazer uma caixa de seleção muito simples mas para abrir a multisseleção seleção é vamos clicar aqui com o botão direito do mouse na tela apareceu o somatório então é como se você estiver segurando o control no teclado pode ficar uma a uma nas três estacas terminou confirmar com o botão direito na tela a próxima etapa do da cópia eu clico em um ponto de referência dessa vez conhecido que é extremidade dessa linha aqui da esquerda aqui na isométrica agora passando o mouse para visualização em plano você vai perceber que não importa a janela que você tenha começado o comando no ou plan praticamente tudo você pode começar em uma janela e terminar o comando em outra janela de visualização pode clicar no ponto do meio nessa linha aqui do meio do eixo e pronto esc para sair da ferramenta agora para experimentar mais uma ferramenta vamos selecionar as estacas aqui de cima na visualização em planta é só utilizar a ferramenta com o espelho com cópia tecla de atalho e só por curiosidade o espelho sem a parte de cópia é o shift e agora o aula pede dessa vez para que façamos um eixo de espelhamento nesse caso o eixo é o mesmo eixo de simetria do bloco então vamos criar vamos clicar aqui no primeiro ponto do eixo e no último ponto do eixo e ESC muito 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 bem pressionar F3 para ver como estão as as suas estacas e aí você gostou do resultado se gostou já deixe seu like compartilhe o vídeo se inscreve no canal e muito muito boa sorte no treinamento grande abraço a todos até mais e aí e aí e aí e aí